E eu vou agora chamar o curso de Iniciação 2 da professora Esther Badilha com a coreografia O Chorinho. Por favor, recebam com aplausos. Iniciação 2 da professora Esther Badilha com a coreografia. Iniciação 2 da professora Esther Badilha com a coreografia. Iniciação 2 da professora Esther Badilha com a coreografia. Iniciação 2 da professora Esther Badilha com a coreografia. Iniciação 2 da professora Esther Badilha com a coreografia. Iniciação 3 da professora Esther Badilha com a coreografia. Iniciação 3 da professora Esther Badilha com a coreografia. Iniciação 3 da professora Esther Badilha com a coreografia. Iniciação 3 da professora Esther Badilha com a coreografia. Iniciação 3 da professora Esther Badilha com a coreografia. Obrigado. Obrigado.